Aliás, Altamiro Borges, jornalista, presidente do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, já conectado aqui com a gente. Olá, Amiro, como você está? Tudo bem por aí? Tudo bem, Thalita. E você? Tranquilinha? Tranquilinha, tudo certo. E com esse número bacana que o Datafolha traz em relação ao público jovem, aos votantes jovens, como que você analisa esse número? Uma diferença gigantesca ali, o Lula muito à frente. E tem muita gente, inclusive, ressaltando que é uma juventude, até 29, 30 anos, que não votou em Lula, então não acompanhou a presidência, não votou. 30 até acompanhou ali um trechinho. Mas, enfim, tem uma história bem grande ali, separando, de fato, governo e eleição de Lula e essa juventude. Como que você analisa esses números? Então, Thalita, esses números, a pesquisa anterior, nessa mesma, também por faixas etárias, a Datafolha vai fazendo com públicos diversificados. A pesquisa anterior, que foi de junho, deu basicamente a mesma coisa. Lula estava com 54 no eleitorado entre 16 e 24 anos, e o Bolsonaro com 24. deu basicamente a mesma coisa, Bolsonaro e Lula caíram um pouquinho dentro da margem de erro, porque é uma margem de erro maior, 3 para cima, 3 para baixo. Me chamou a atenção, você citou essa diferença, quer dizer, você, Lula 51, Bolsonaro 20 agora, mas entre as mulheres jovens a diferença é muito maior, as mulheres dão uma surra. E Bolsonaro é um negócio impressionante, a sensibilidade das mulheres para saber o que Bolsonaro causou de desgraça no Brasil. Entre as mulheres, olha só que maluquice, 58 a 16. É uma surra, entre os homens é 44 a 24, entre as mulheres é 58 a 16. Na média fica, então, 51 a 20. É uma baita surra. Chama a atenção também entre os evangélicos. A pesquisa entre os evangélicos jovens é quase empate técnico. É quase empate técnico. Eu acho que a juventude, basicamente, dois fatores explicam essa aversão ao Bolsonaro, na minha opinião. O primeiro fator é a situação da economia, a situação do país, é perspectiva. A juventude quer perspectiva. E a juventude está vendo o seguinte, é desemprego. Quando tem emprego, é emprego precário, é Uber. É ficar andando de bicicleta, de moto, 12 horas por dia, 13 horas por dia, ganhando uma merreca sem direito nenhum, sem proteção nenhuma. É renda baixíssima. O pessoal que está estudando, que conseguiu ir para a universidade, sabe que não tem espaço nenhum, porque é um governo que desmontou todas as áreas de ponta. Então, é fuga de cérebro, tem que tentar fugir do Brasil, que é uma coisa lastimável, triste. Então, a juventude percebe isso. A juventude sabe que esse governo das trevas é um governo sem perspectiva, sem perspectiva de futuro. Bolsonaro é só desgraça. Não tem futuro. O jovem com Bolsonaro não tem futuro. É sombrio. Então, acho que esse é um fator que explica. Por isso que a rejeição do governo é tão elevada. 55%. Eu acho que um outro fator que explica, o principal é esse da economia, da ausência de perspectiva. Um outro é que a juventude não concorda com esse obscurantismo medieval do Bolsonaro. Esse obscurantismo medieval que se expressa no seu comportamento machista. Não adianta ele agora trazer a micheque para frente do palco, porque não vai enganar ninguém. Todo mundo sabe que ele é misógino. Todo mundo sabe que ele é um sujeito escroto. Então, a juventude tem essa percepção. Mesmo a juventude que não viveu o legado do Lula, mas ela percebe que é o Bolsonaro. Esse Bolsonaro é um sujeito medieval. É um obscurantista. Então, a juventude percebe, a juventude preta, a juventude, no geral, percebe o seguinte, como ele é racista. Percebe que ele não tem nenhum cuidado, ao contrário, ele é um devastador ambiental. A juventude é muito preocupada com a questão ambiental. Percebe isso, que é um homem da devastação, é do passar boiado e dane-se. Ele não quer saber de futuro. É um homofóbico. A juventude não tem essa relação, não tem essa relação preconceituosa. Então, acho que junto a esses dois fatores, o fator economia, ausência de perspectiva, com essa rejeição, esse obscurantismo medieval, essa coisa atrasada, reacionária do Bolsonaro. Daí é que estoura na juventude, estoura na juventude. E estoura na juventude, principalmente entre as mulheres, esse é o mais legal. A mulher jovem, essa rejeita de vez. Percebe, por exemplo, a mulher jovem percebe, dói como ele tratou a questão das mortes, das pessoas internadas, das pessoas no oxigênio, entubadas, como ele tratou com desrespeito, sem empatia. Então, essa pesquisa é um indicador do que vai vir nessa pesquisa geral. Essa é por faixa etária, por uma compartimentada, mas deve sair ainda hoje a pesquisa geral, que pode indicar isso, uma certa estabilidade. Estabilidade. A estabilidade por Bolsonaro é fatal, é mortal. Porque a estabilidade é o seguinte, ele não está conseguindo resolver a rejeição, ele caminha para a derrota, pode ser derrotado em primeiro turno. É como brincou o Lula aí. Quem disse que vai ter segundo turno, se você ser chamado para debate? Foi boa essa, né? Avisa ele que não adianta esperar para fazer parte de debate no segundo turno. Estava aqui anotando alguns pontos, minha memória sempre foi terrível, agora está pior ainda. É o seguinte, sobre as mulheres, né? Existe também, é claro que a gente sabe que existem muitas mulheres conservadoras, mas acho que mesmo entre as mulheres há um entendimento de que esse governo é reacionário, é de retrocesso, né? É de perder direitos, né? Quando a gente tem uma discussão sobre aborto, aborto legal, que já existe na nossa legislação, e há uma defesa de que esse aborto, esse direito, deixe de existir, é isso, é um retrocesso. Então, acho que mesmo mulheres conservadoras entendem esse governo como um governo reacionário, que não é conservador, é reacionário, né? E por isso, de fato, esse nome. A Cissa me lembrava aqui até sobre Marielle Franco, né? Marielle que hoje comemoraria 43 anos de idade, né? Vai ter uma estátua ali no Rio de Janeiro sendo inaugurada em homenagem a ela. E tem uma juventude, né, feminina muito ligada também à Marielle, a esse tipo de pauta que ela encampava. Então, há muita consciência, eu acredito, por parte das mulheres. Em relação a isso, já foi muito difícil, a gente não quer, ainda é muito difícil, a gente não quer que volte a ser terrível, né? Que o país volte a ser terrível para mulheres como já foi há algum tempo, porque ainda é muito difícil, inclusive, né? Em relação a isso que você diz da economia, né, Miro? Da fuga de cérebros. Outro dia eu estava lendo, inclusive, que a fuga de cérebros, inclusive, é um privilégio da classe média, da elite, porque quem não tem grana, acaba ficando aqui vivendo essa situação econômica do país, né? Inclusive, antes a gente tinha o Ciências Sem Fronteiras, que era um programa que levava a nossa juventude para fora, para estudar e depois retornar com esse tipo de conhecimento. Não tem mais esse tipo de programa, então, realmente, o sair do país fica reservado a uma parcela da população, né? Para fugir dessa crise humanitária que a gente está vivendo. E, por último, tem esse lance da memória afetiva, que mesmo essas pessoas, essa juventude, não tendo vivido esse período, acho que tem muito da memória afetiva dos pais, né? De também fazer esse comparativo de como era melhor nos tempos antigos e como a situação hoje é difícil. Então, eu acho que isso passa, assim, de geração para geração. Apesar deles não terem vivido, eles têm essa memória afetiva que os pais carregam, né? Agora, quero te ouvir sobre isso. Um dado que eu fiquei, assim, achei interessante, né? É que a direita vota em peso em Lula, né? Porque a diferença ali não foi muito grande. Olha, entre os que se declaram de direita, 42% votam em Bolsonaro, mas 35% votam em Lula, né? Ele tem a maior margem... Ah, no centro também não. Lula recebe 40%, Bolsonaro 14%. Então, é de fato. Como que você vê essa questão da direita? Você acha que o jovem, inclusive, tem consciência? Esquerda, centro, direita? Como que você vê isso? Então, Thalita, aí teria aquilo que eu vi, os especialistas em pesquisa, né? A impressão do que eu já li é que esse conceito mais ideológico, né? Que é mais do que político, um conceito ideológico sobre o que é esquerdo e o que é direita não é um conceito de domínio, né? Muita gente acha que de direita é ser direito, é ser uma pessoa séria, né? Muita gente... Então, você é de direita ou de esquerda? Não, eu sou de direita. Não é um conceito muito consolidado na formação. Tanto é que dá esses dados que você mostrou. Quer dizer, quando o cara fala que ele é de esquerda, ele vota no Lula. Ponto. Ponto. Quando ele fala que é de direita, ele vota no Lula também, 35%. Quer dizer, como assim você é de direita e vota num cara de esquerda, né? Eu acho que esse conceito não é muito preciso. Isso tem a ver com o nível de consciência do povo brasileiro, tem a ver com o debate, né? Debate que é travado na sociedade brasileira, inclusive aí o papel da mídia nesse sentido, né? De demonização da esquerda e tal, né? Agora que uma parte da mídia começa a falar o que são os fascistas, o que é a extrema-direita. Mas a mídia sempre tratou a esquerda satanizando e a direita nunca nem tratava como direita, né? São outros setores, né? Então, eu não sei. Teria que ver, talvez, sei lá, a moçada que entende mais, o Marcos Coimbra, que entende mais dessas pesquisas qualitativas, ele possa dizer. Não, é um conceito já bem enraigado no povo brasileiro. Tenho dúvida se é ou não. Agora, chama a atenção isso. O mesmo cara que se diz de direita diz que vota no Lula. Então, tem algo errado aí, né? Tem algo errado aí. Agora, é isso. Essa questão das mulheres, ele está muito preocupado porque ele não consegue diminuir a rejeição dele entre as mulheres. Quer dizer, quem a vida toda foi um misógino, machista, desrespeitou as mulheres, não vai ser levando a Micheque para o palco da convenção do PL que vai resolver o problema. Inclusive, porque a Micheque pode parecer hipócrita. Como assim falar que ele gosta das mulheres? Tem milhões de declarações dele contra, contra o direito das mulheres, contra as mulheres, contra o direito ao aborto, contra tudo, contra tudo, né? Contra qualquer avanço civilizatório que existe. Então, aí o dado chama a atenção. É isso. Se a diferença, no geral, na juventude entre 16 e 24 anos, a diferença no geral é de 51, é isso, né? 51 a 20, 31, 31 pontos de diferença. Entre as mulheres, a diferença é de 42 pontos. É muita diferença. É 58 a 16, né? O que mostra o seguinte, não adianta vir com demagogia, não adianta. Ele parece que já desistiu de fazer campanha no Nordeste. Ele percebeu que no Nordeste não tem jeito. Ele vai, 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 tenta se apropriar de obras do governo Lula e Dilma, né? É um farsante, né? Ele que é o responsável pela transposição do Rio. Quem que... Ninguém acredita nessa... Então, ele já percebeu que no Nordeste não adianta. Ele foi, foi, foi. Só conseguiu reduzir em três pontos percentuais a diferença, né? A partir de um quilo de viagens com dinheiro público, fazendo campanha com crime eleitoral fora do tempo de campanha. Agora, ele está investindo tudo para passar esse perfil de que ele defende as mulheres, né? Então, a Micheck vai lá e ele defende as mulheres, né? Talvez ele vai ter que desistir também, porque não vai dar certo. Não vai dar certo, né? Então, é uma... A pesquisa é muito interessante nesse sentido. O que leva cada vez mais esse sujeito para o desespero, para iniciativas golpistas. Sim. Vamos esperar o Datafolha geral, né? Que deve ser divulgado ainda hoje, porque há sempre bastante expectativa. Datafolha, lembrando que é uma pesquisa que é feita pessoalmente, né? Não é feita por telefone. Então, nesse sentido, a campanha petista acaba levando vantagem, porque, enfim, as pessoas são ouvidas ali pessoalmente, não só por telefone, que acaba setorizando, elitizando um pouco também a pesquisa. A gente já ouviu os especialistas aqui sobre isso. Por isso que eu repito isso, inclusive, tá, pessoal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.